Morena do cabelo liso, seu bronze é destaque Toda produzida no toque da maquiagem Mola tão maldade, mas quando tem um preço Eu faço o que preciso pra fazer O que eu pedi, joelha ama Louis Vuitton Coleção da Gucci, bebe fio na taça Um pagodinho curto Ela é bem tranquila, ela é bem suave Mas pira quando escutar um ron quando acaba zague Ela é bem tranquila, ela é bem suave Mas pira quando escutar um ron quando acaba zague Ela pira quando escutar um ron quando acaba zague Ela pira quando escutar um ron quando acaba zague Ela pira quando escutar um ron quando acaba zague Ela pira quando escutar um ron quando acaba zague Ela pira quando escutar um ron quando acaba zague Ela pira quando escutar um ron quando acaba zague Ela pira quando escutar um ron quando acaba zague Ela pira quando escutar um ron quando acaba zague Ela pira quando escutar um ron quando acaba zague Guino Beat, segura essa pancada, piso Morena do cabelo liso, seu bronze é destaque Toda produzida no toque da maquiagem Ela tem maldade, mas tudo tem um preço Faça o que eu preciso pra fazer O que eu desejo, ela ama Louis Vuitton Tem coleção da Gucci, bebe vinho na taça Um pagodinho curte, ela é bem tranquila Ela é bem suave, mas pira quando escutar um ronco da cabazaque Ela é bem tranquila, ela é bem suave Mas pira quando escutar um ronco da cabazaque Ela pira quando escutar um ronco do robôzão Guino Beat, segura essa pancada, piso Tra tungводão, tra tung cattle um ronco Tra tungfonão, tra tung bodão Tra tung conversa um ronco da cabra Obrigado.